Descobrindo Sem chance Quero ficar bem louca Numa boa de rolê Meu celular Vou desligar Sem hora pra voltar Vou sair E dessa vez Sem dar satisfação Preciso ouvir Um peso Sei que vai aliviar E se quiser saber Pra onde vou Precisa me seguir De longe bate o som Hip hop, black R&B Quero me divertir A noite toda pra valer Deixa pra depois Deixa pra lá Não quero nem saber Linda, louca, leve e solta Prontinha pra escolher Alguém na marucada Só pra substituir você E se vier pegar Juro que vai se arrepender Ela ligou Demorou, demorou Encontro no lugar Descobri A sua manha pra me distrair Demorou, mas percebi Desculpa se não sou tipo vulga Pode ir Agora é minha vez Linda, louca, leve e solta Prontinha pra escolher Alguém na marucada Só pra substituir você E se vier pegar E se vier pegar Juro que vai se arrepender Ela ligou Demorou, demorou Encontro no lugar Linda, louca, leve e solta Prontinha pra escolher Alguém na marucada Só pra substituir você E se vier pegar Juro que vai se arrepender Demorou, demorou Encontro no lugar Linda, louca, leve e solta Linda, louca, leve e solta Linda, louca, leve e solta Linda, louca E se quiser saber Pra onde for Precisa me seguir De longe bate o som Hip, hop, black, or, mb Quero me divertir A noite toda Pra valer Deixa pra ter dois Não quero nem saber Linda, louca, leve e solta Prontinha pra escolher Alguém na marucada Só pra substituir você E se vier pegar Juro que vai se arrepender Ela ligou Demorou, demorou Encontro no lugar Você perdeu Sem chance Uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Tchau.